Olá meninas e meninas, no vídeo de hoje eu quero te ensinar como eu faço o meu contorno do nariz Tem um vídeo aqui só de contorno no canal? Tem um vídeo só disso Mas vocês pedem bastante o contorno do meu nariz especificamente Então eu vou fazer um vídeo só falando dele E eu sei que existem vários tipos de contorno, tá gente? Vários tipos de nariz Mas pra esse efeito que eu quero de nariz bem pontudinho e bem fininho Eu já fiz em vários tipos de nariz essa mesma técnica e deu o mesmo resultado Inclusive na Valentina que eu fiz aqui o vídeo de debutante Eu fiz esse nariz, na Júlia eu fiz esse nariz que também foi a pele branca Na Catarina eu fiz esse mesmo nariz Então a técnica, nesses todos os tipos de nariz que eu fiz que são diferentes um do outro Da Catarina é mais larguinho, tipo coxinha Da Júlia já é mais ossuda aqui em cima Da Valentina, ele é todo quadradão assim o nariz dela Então em todos os nariz eu fiz essa técnica Que eu acho que é meio que universal E deu super certo, entendeu? Então eu vou ensinar pra vocês como eu faço Beleza? Tem um pouquinho mais perto aqui pra vocês verem bem de perto Não, peraí, antes, olha aqui Maquiagem pronta Mas vocês veem que faz falta Faz falta no nariz aqui, ó Na cara Um contorninho Nem que eu for só pra dar uma sombra Porque parece um Valdemort Toda maquiada aqui e um negócio branco no meio da cara, né? Dá pra fazer um contorno mais discreto E esse mais fino Quando eu faço contorno eu gosto do mais fino Porque quando eu não quero contorno Eu só faço um blushzinho mesmo aqui em cima no dorso do nariz E já era Não fico fazendo contorno Mas quando eu quero contorno eu gosto de parecer que eu tô com um contorno narizinho fino Entendeu? Sabe a paletinha da Ruby Rose que eu uso sempre? Ó Tem vários tons de contorno, certo? Ó Vários tons O que eu contorno o rosto é esse aqui Mais escuro e um pouco mais quente Porque eu gosto que traz pra frente, assim Esse bronzeado Mas pro nariz eu sempre uso um contorno mais opaco Entendeu? Um pouco mais fechado Num tom mais pastel Porque um tom muito quente Fica muito evidente E o nariz é a primeira coisa da cara, né gente? É a primeira coisa que chega Então é melhor usar uma sombrinha Marronzinha clara Um contorno mais com pastel Entendeu? Os pincéis que eu uso Pra contornar Geralmente eu uso ou esse aqui E é sempre dual fiber, tá gente? Pincéis de duas fibras Porque ele dá um acabamento mais sutil Mais natural Ou eu aplico com esse aqui Que é bem, assim Preciso Ou Ou com esse aqui, ó Que já deixa mais sutil também E depois eu dou um acabamento Com um pincel de esfumar Assim, ó Limpinho, tá? Sem nada Só pra dar acabamento E tirar a marcação Beleza? Então eu vou pegar o pincelzinho De mais precisão Pegar assim, ó A sombra Chacoalha Ou sopra Pra tirar o excesso Daí, gente O contorno é aqui, ó É Bem rente a sobrancelha, tá vendo? Em cima do nariz Tô olhando aqui, tá? Bem em cima do nariz, tá vendo? Aqui e aqui Então não importa se o nariz É mais larguinho Se é mais chatadinho Porque vai vir daqui Até o final do nariz, ó Tá vendo? Assim Não é do lado do nariz Tem uma foto que eu vou colocar aqui De quando eu fazia o contorno errado Eu fazia o contorno do lado do nariz Assim, ó E fazia bem escuro ainda Ficava o nariz mais largo Então Ao invés de afinar E deixar o efeito de contorno fino Eu largava o nariz Entendeu? Ó Vou pôr bem acima Tá vendo? Do ossinho aqui É uma linha reta Viu? Calma Tá marcada agora Depois a gente vai esfumar Ó Marcação feita Eu vou até lá em cima, tá gente? Ó Calma Que daqui a pouco Tudo se resolve Isso aqui É pro nariz ficar bem fino Tá gente? Bem fino mesmo Eu também costumo fazer menos Sabe? Põe um pouquinho mais pro lateral Pra ficar menos fino Mas É mais ou menos esse o sentido Pra ficar mais fino Você deixa a linha Uma mais pertinho da outra O máximo que puder E pro nariz ficar arrebitadinho Eu escureço a ponta dele Ó Até aqui embaixo, tá? Agora com aquele pincel dual fiber Um pouco mais Larguinho Eu pego um pouquinho de sombra só E faço assim, ó Na lateral do nariz Também maquio a lateral Pra criar uma sombra no nariz E já vou esfumando também Essa linha que eu fiz aqui, né? Que ficou bem marcada Daí eu sempre unifico o contorno aqui em cima Perto da sobrancelha, tá vendo? Vai morrendo o contorno Ó Eu vou fazendo bem de levinho assim Pra tirar a marcação Dessa linha aqui Tá vendo? Já não tem marcação mais Só vou escurecer um pouquinho mais aqui a ponta Que sumiu Ó Como arrebita bastante A pontinha do nariz, tá vendo? Sempre puxa o contorno De cima pra baixo aqui, ó Pra lateral do nariz Esse contorno só me lembra Aquele challenge, né? Nariz Ou você afina Ou opera É tipo isso, gente Lembrando que isso aqui Não é porque eu não gosto do meu nariz, tá, gente? Eu gosto do meu nariz Não é sempre que eu alfino ele assim Mas quando eu faço uma maquiagiona Bem pá Eu gosto de dar um efeito, sabe? E o contorno do nariz Dá super... Mano, toda hora eu derrubo o pincel O contorno do nariz dá muito efeito Ó Bem esfumadinho Mas ainda assim eu venho agora com aquele pincel Limpo E vou esfumar mais ainda Pra parecer que é uma sombra natural do meu nariz Ó Sem marcação, tá vendo? E não é a mesma cor Daqui Ó, dá pra ver certinho agora Essa é a cor do contorno Olha como é mais aberto Como é mais bronzeado E o nariz é bem opaco Cabonate O contorno? Não Tem duas fases ainda Eu passo sempre um pouquinho de blush Aqui no dorso do nariz Com contorno ou sem contorno Daí eu pego um pincelzinho de blush mesmo Assim, ó Um blushzinho Esse aqui, ó Da Mucarosa Beauty Carinha admitida E passo bem no dorsinho aqui, ó Bem direvinho, tá, gente? Ó Bem sutil Talvez nem dê pra ver tanto assim no vídeo Só pra dar um aspecto mais natural De queimadinho de sol Ó Bem bonitinho, né? E agora pra finalizar Eu vou usar o iluminador É muito importante ter o jogo de contorno E de iluminação, gente Porque esses dois que dá todo o efeito, tá? Vou pegar um iluminador bem douradinho, tá? Com um pincelzinho bem fininho de precisão Sempre tiro o excesso Vou fazer uma bolinha aqui na ponta do nariz, ó Bem na pontinha do nariz Tá vendo? Uma bolinha Com um pincel ou com o dedo, tá, gente? Eu sempre ponho o dedinho assim Pra dar Um acabamento mais natural E Eu não faço uma linha reta Em cima aqui do bolsizinho que eu passei Até metade do nariz Eu faço uma linhazinha Bem fininha E tá pronto, ó Eu deixo essa divisão Não passo nele inteiro Porque quando bate a foto Quando olha O efeito visual É de nariz mais arrebitado Ó Tá pronto, gente Nariz feito São três passos Contorno com bastante acabamento Aplicando Depois esfumando pro lado do nariz Depois esfumando com o pincel limpo Pra tirar toda a marcação Depois o blushzinho No dorso do nariz O blush é opcional, gente Eu faço pra ficar mais natural E depois o iluminador Desse jeito É como eu faço O meu contorno Eu espero que também Ajude vocês em casa aí E eu deixei pra iluminar o rosto Agora no final também, tá? Vou iluminar agora Aqui A lateral do rosto Tá vendo como é importante O jogo de luz Contorno E iluminação Porque o contorno aparece Mas ele evidencia mais Quando tem a iluminação Pra ir de encontro com ele Gente, eu amo de paixão Esse iluminador O Oh My God Pra Boca Rosa Beauty Ele reflete bastante E o brilho fica O dia inteiro, tá? E é isso Está pronto aqui, ó Contorno todo feito Mas hoje A atração foi o nariz, né? Como vocês podem ver Vou deixar aqui pra vocês A diferença, né? Do antes e depois E é essa, gente Ó Eu acho que fica muito lindo Não é algo que eu faço sempre Aí vai falar assim Ah, que você engana as pessoas Fala que o nariz é fino Não é Não é enganação não, gente Eu amo ser maquiagem por aí Tranquilamente Quando eu quero ficar mais produzida Maquiagem mais pá Bem profissional Eu faço esse contorno aqui Que eu acho que fica Bem simétrico Conversa bastante Com a maquiagem inteira Tá bom? Então é isso Se gostou Clique em curtir, por favor Porque ajuda muito o canal a crescer Avalia o vídeo, por favor Não vai embora antes disso Não custa nada pra você Não custa nada Se inscreve no canal Eu sei que você está vendo aí no link E que Você tem que se inscrever Você tem que fazer o login Eu sei que parece que é um OBO, né? Pôr seu e-mail e tudo Mas só põe o e-mail que já existe Pra você conseguir se inscrever no meu canal Me dá like Por favor, por favor, por favor, por favor Tá bom? Vídeos toda segunda, quarta e sexta Às 18 horas daqui E eu conto com vocês, tá? Um beijo E até o próximo vídeo